Ok? É sobre esse projeto que eu tô apaixonada. Isso mesmo, Mai Bi, aqui a gente pensou... Ó, a Mai Bi, ela tá ali. É difícil isso, né? É difícil isso. Planejar. Aí, não, peraí que agora eu tenho que pensar. É o programa Leilinha. Tô louca. Jantar que traz requinte com cores lindas. E vamos falar de azul? É isso mesmo. Eu tava viajando aqui. Eu tava viajando. A Brala de Wagner. Indispor aí do seu templo. Do seu templo. Do seu templo. Pra estrar conosco. A casa tem nome. Pode continuar. Eu não sei se foi comigo, pessoal. Ela também, eu falei, beleza. querendo? Quero de revelar. Wale, querendo você. Mal, né? Porque vai virar fora. Vem. E aí. Obrigado.